Então, hoje eu vou fazer a apresentação sobre análise de Fourier em grupos abelianos finitos e eu vou mostrar alguns resultados com o objetivo de a gente provar o teorema de Hoff para o caso F3, que é chamado teorema de Mechulam, ainda vou definir o que é F3 e tal. E o que é que ele diz basicamente esse teorema? Ele fala sobre a existência de progressões aritméticas em conjunto de números naturais, certo? Então, hoje a gente vai fazer uma apresentação mais introdutória. Eu vou definir umas coisas que a gente vai precisar para realmente entrar em progressões aritméticas de tamanho 3 e depois a gente vai fazer a prova do teorema de Mechulam. Então, primeiramente, a gente vai fazer a definição de homogolfismo de grupos. Que é uma coisa que a gente vai usar bastante aqui. Então, sejam G asterisco e H losango grupos, onde esse asterisco e esse losango aqui são as operações dentro dos grupos. E F é uma função de domínio em G e contradomínio em H. F vai ser um homogolfismo de grupos, se somente se, para todos X e Y em G, se a gente aplicar a função em X operado com Y, então a estrutura binária vai se manter no grupo H, só que agora com a operação em H, certo? Onde esse F de X está em H e esse F de Y também está em H, ok? Então, basicamente, um homogolfismo de grupos é uma função que preserva as operações binárias de um grupo para o outro. A próxima definição é a definição de carácter em grupos abelianos. Então, seja G um grupo aditivo, o grupo aditivo é o G com a soma, um grupo aditivo finito abeliano, um carácter em G é um homogolfismo de G. Para ser asterisco, que é o grupo multiplicativo complexo, sempre que a gente usar esse asterisco em cima de um grupo, quer dizer que é um grupo multiplicativo. Porque a gente está tirando zero por causa dos elementos que... Porque o zero impede de ter a propriedade de simetria do grupo, ok? Então, daí que a gente vai definir Q de zero como 1. Na verdade, isso aqui é uma propriedade de homogolfismo de grupos. E, dado X1, X2 em G, então Q de X1 mais X2, como a primeira operação é a soma, então X1 mais X2 é igual a Q de X1 vezes Q de X2. Mais uma vez, porque o grupo complexo multiplicativo. A gente vai definir o carácter trivial, Q zero em G, como Q zero de X igual a 1 para todo X em G. Ou seja, esse carácter trivial é uma função que vai docer para os complexos que sempre que a gente for fazer a função para qualquer elemento de G, vai dar o elemento neutro do grupo multiplicativo complexo. Então, se G é um grupo aditivo de ordem N, N está em G e X está em G, possui ordem D, então Q de X elevado a D, certo? E o que é Q de X elevado a D? É Q de X vezes Q de X vezes Q de X, D vezes, certo? E o que a gente mostrou com o monofismo anteriormente? Que isso aqui é a mesma coisa que Q de X mais X mais X. Por exemplo, se a gente tivesse Q de X elevado ao quadrado, é a mesma coisa de Q de X mais X, certo? Como a gente tem Q de X elevado a D, então Q de X, D. Como o X possui a ordem D, então X elevado a D vai ser igual a zero, certo? A ordem do elemento do grupo é... Onde é que esse elemento vai voltar a ser o elemento neutro, certo? Quando a gente for fazendo a multiplicação, vai chegar um momento onde esse elemento vai voltar a percorrer o grupo, porque o grupo é finito, ok? Isso aqui é igual a 1. Por que eu estou definindo isso? Porque a gente disse que o Q de X é a deésima raiz da unidade em C. Ou seja, isso aqui resolve a equação Z elevado a... Isso aqui era para ser 1, D. D igual a 1. Ou seja, o Q resolve essa equação aqui. Então, outra definição é que o módulo do Q de X vai ser sempre igual a 1 para todo X em G. E a gente vai usar a notação de esperança para a gente realizar a contagem da média das somas dos carácteres. Então, a gente vai usar essa notação aqui para a gente não ter que ficar usando essa notação aqui. Porque é mais fácil a gente escrever esperança e F de X. Porque a gente vai contar, muitas vezes, a média de cada... de cada elemento quando a gente aplicar a função. A gente vai ver mais para frente em que é que isso vai importar para a gente, certo? Então, eu vou colocar uns exemplos aqui para ficar mais claro o que é um homofismo, como é que funciona o homofismo. Então, exemplo 1. É o primeiro exemplo de homofismo. Seja Z5. Esse Z5 é o grupo das classes residuais módulo 5, certo? Como está com o asterisco, é multiplicativo. Então, isso aqui vai ser igual a G. O grupo multiplicativo, onde esse Z5 é formado por esses quatro elementos aqui. Ok? E a gente vai definir a função F de G para G, ou seja, vai ser de G nele mesmo, como a função trivial F de X igual a X. Note que isso aqui é um homofismo. Por quê? Se a gente pegar F de X e Y, então quer dizer que, como a gente definiu aqui F de X igual a X, então isso aqui vai ser igual a XY, certo? Mas como a gente definiu também F de X igual a X, então X é igual a F de X, e Y é igual a F de Y. Para todos X e Y em G. Esse homofismo aqui é chamado de homofismo trivial, certo? Que vai levar ao elemento dele mesmo. Próximo exemplo é o caso mais geral. Então, seja dado o G e o J, eu poderia usar só G aqui também. Esse Z é o congênito dos inteiros com a soma, e a gente vai definir o F de G para J, ou de G para G, enfim, já que é o mesmo grupo, de F de X igual a 2X. É um homofismo por quê? Porque se a gente pegar F de X mais Y, quem é F? F é 2X. Então, se a gente tem X mais Y, a gente vai ter 2X mais Y. E isso aqui é só a gente fazer a distributiva. 2X mais 2Y. Mas quem é 2X? 2X é F de X, e 2Y é F de Y. Certo? Então, quer dizer que isso aqui é um homofismo de grupos. Continuando. Próximo exemplo é um exemplo de carácter. Assim, quando a gente vai fazer, a gente fala de carácter, a gente fala que é um homofismo. Certo? Mas só que, geralmente, a gente não vai definir exatamente como a gente fez aqui ou aqui, que homofismo é. Porque o que importa para a gente mesmo é ser apenas homofismo. Ok? Então, seja G é um grupo finito. E a gente vai dizer ZP. Certo? Ainda multiplicativo. Então, o carácter trivial é o homofismo 1 de G. Certo? Onde, para todo elemento que a gente pegar, vai dar 1. Sempre. E isso aí vai ser um homofismo. Porque se a gente pegar o homofismo de 1 mais 1, por exemplo, vai ser o homofismo de 1 vezes o homofismo de 1, que vai ser 1. Ok? Tá. Primeira propriedade que a gente vai fazer. A gente vai definir o produto de carácter Q1, Q2 em G dessa forma aqui. Se a gente tem Q1 vezes Q2 de X é a mesma coisa que Q1 de X vezes Q2 de X para todo X em G. E o produto é associativo e comutativo, já que a gente está trabalhando em grupos abelianos. E o carácter Q0 é a identidade da multiplicação. A gente vai mostrar agora o porquê. Tá. Note que se a gente pegar Q0 e multiplicar com um Q qualquer de X isso aqui é a mesma coisa que o Q. Como a gente definiu aqui no produto é a mesma coisa que Q0 de X vezes Q de X. Só que o Q0 de X é a mesma coisa que 1. Certo? A gente definiu Q0 de X como 1 para todo X. Então isso aqui é igual a Q de X. Então, para todos os carácteres X e para todos X em G. Certo? Então isso aí quer dizer que o Q0 é a identidade da multiplicação. O inverso de um carácter Q é o carácter Q elevado a menos 1. A gente vai definir dessa forma. E o que é esse Q elevado a menos 1? Q elevado a menos 1 é igual a Q de menos X. Se a gente tiver X então o Q elevado a menos 1 vai ser o Q de menos X. Então a gente vai fazer uma pequena demonstração disso aqui. Então se a gente pegar Q que é menos 1 de X como a gente definiu o produto anteriormente a gente vai ter Q de X que é menos 1 de X. Isso aqui é igual a Q de X que é de menos X. Certo? E aqui a gente usa a propriedade de homomorfismo. Se a gente tem a operação aqui a gente pode fazer uma volta para a outra operação e aplicar só aqui dentro. Então vai ter Q de X menos X. Tem aqui Q de X menos X Q de zero. Q de X menos X é zero. E Q de zero é sempre 1. Certo? E quem é 1? 1 é o carácter trivial. O conjugado complexo Para quem não sabe o que é conjugado é se a gente tem A mais B E nos complexos o conjugado vai ser A menos o menos ficou um pouco grande mas ok menos B Certo? Isso aqui é o conjugado. Tá? Então o conjugado complexo de um carácter Q é o carácter Q conjugado. Tá? E ele é definido dessa forma. Se a gente tem conjugado de conjugado de Q de X é a mesma coisa que o conjugado de Q de X. Certo? Tá. Agora a gente vai mostrar uma propriedadezinha. Então como a gente definiu que o modo de Q de X vai ser sempre 1 para todo X em G então se a gente for fazer a multiplicação de um Q qualquer com o seu conjugado a gente vai fazer Q vezes Q conjugado de X é a mesma coisa que Q de X vezes Q conjugado de X. Ok? perfeito? Só que o que a gente sabe? A gente sabe que um número é uma propriedade também dos complexos. Um número vezes o conjugado dele é a mesma coisa que o módulo do número ao quadrado. E isso aqui vai dar Q de X ao quadrado. Só que Q de X é igual a 1. Então isso aqui é igual a 1. E 1 é quem? 1 é carácter trivial. Ou seja portanto o Q elevado a menos 1 de X é a mesma coisa que o conjugado de X para todo o carácter X e ou para todo o carácter Q e X em G. Certo? E aqui a gente vai definir também um produto interno entre carácter. Tá? Para ficar mais fácil da gente enxergar isso aqui que vai ser dados Q1 e Q2 vai ser a esperança de Q1 de X Q2 de X Então vai ser a esperança do primeiro vezes o conjugado do do segundo. Certo? Só para ficar mais fácil porque a gente vai usar isso aqui bastante. Tá. Primeiro lema que a gente vai provar. Se Q não é um carácter trivial então essa esperança aqui é igual a zero. Ok? Então é uma prova um pouco simples mas também às vezes pode parecer confusa mas vamos lá. Então a gente vai pegar um Y tal que o Q de Y é diferente de 1. Certo? Então se é diferente de 1 então não é trivial. Ok? Então se a gente tem esperança de Q de X é igual a esperança de Q de X Y O que é que eu fiz aqui? Por que é que isso aqui é igual a isso aqui? Porque aqui eu estou reordenando os elementos do grupo porque a gente tem um grupo finito e a BDM Certo? Então vai chegar um momento se a gente por exemplo se a gente tem um grupo deixa eu ver 1,2 Certo? A gente pode fazer uma translação desse 1,2 de uma forma que se a gente multiplicar um elemento qualquer vai permanecer 1,2 porque o 1,2 é um grupo finito Certo? Então aqui a gente está apenas reordenando a soma é como se o outro grupo se a gente fizesse essa reordenação fosse a gente tem um 2 a gente ia ter 2,1 por exemplo a gente só está reordenando então é a mesma coisa é o mesmo grupo Certo? Só com as ordens tocadas e isso aí não importa tanto para a gente Acho que não ficou para o lado não Ficou para o lado Certo Ok Vou esclarecer melhor Tá Como o grupo é finito e a gente tem n elementos se a gente multiplicar todos esses n elementos todos esses n elementos por algum número qualquer a quantidade de elementos do grupo não vai se alterar e os elementos do grupo também não vão se alterar É como se a gente pegasse um conjunto do Z5 Z5 Ele é dado por 0 1 2 3 4 Ok? Então se a gente reordenar esses elementos aqui e a gente fizer uma multiplicação por 2 por exemplo o Z5 e se a gente pegar só o Z5 e multiplicar por 2 a gente vai ter 0 vezes 2 dá 0 certo 1 vezes 2 vai dar 2 então eu vou escrever poxa não tem como mudar de cor mas enfim vamos lá 2 vezes 0 vai dar 0 1 vezes 2 vai dar 2 2 vezes 2 vai dar 4 Ok? 3 vezes 2 dá 6 mas em Z5 lembrando que o Z5 é o grupo da classe de resíduos módulo 5 só que é o grupo com a soma porque não tem o esterisco aqui 3 vezes 2 dá 6 módulo 5 é 1 Ok? E 4 vezes 2 é 8 8 módulo 5 é 3 Ok? Então o que é que eu fiz aqui? Eu peguei multipliquei por um número que não é 1 e reordenei toda a soma aqui Ok? Ou reordenei todo o grupo aqui Mudou os elementos? Não mudou a gente ainda tem 0 1 2 3 4 Só que a gente tem esses elementos ordenados de uma maneira diferente mas ainda é o mesmo grupo Ok? Ficou mais claro agora? Acho que ficou assim Ok Então a gente pode usar aqui a propriedade da multiplicação Certo? Na verdade a propriedade de multiplicação não a gente pode usar a propriedade de homo-ofismo de grupos Então se a gente tem qi de x vezes y a gente tem qi de x vezes qi de y e isso aqui é igual a a gente só vai usar aqui a associatividade e aqui o que é que a gente tem? A gente tem que esperança x em g de qi de x é igual a esperança de qi de g ou de qi de x vezes qi de y então a gente tem algo da forma a igual a a a igual a b e o que é que isso aqui implica? se o b for 1 se o b for diferente do 1 o a tem que ser 0 ok? então essa esperança aqui é igual a 0 ok? Primeiro coroal ortogonalidade se qi 1 é diferente de qi 2 então o produto interno entre qi 1 e qi 2 é igual a 0 então é outra prova pequenininha então pelo lema 2 a gente tem primeiramente que a gente definiu o produto interno que é o primeiro vezes o conjugado do segundo é dentro da esperança claro então a gente tem e de x em g qi 1 de x conjugado de qi 2 de x e isso aqui a gente pode voltar para a anotação de multiplicação certo? Afonso Oi Perdão naquele teu exemplo anterior que tu faz do z5 aquela reordinação só vai funcionar naquele tipo de exemplo porque o 5 é primo né? Sim tem uma exigência que se não for primo essa reordinação do jeito que você fez não funciona sim sim eu vou falar ainda eu vou falar ainda mais sobre isso mas pelo grupo c c finito volta pra cá ok pelo grupo c finito então isso aqui vai valer sempre nesse caso do z5 eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco mas nesse caso do z5 o MDC entre 5 e o número que a gente vai vai usar pra reordenar tem que ser 1 certo? mas só que nesse caso aqui funciona certo? pra todo pra todos os números eu lembro que tinha alguma coisa assim do MDC tá perfeito valeu daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí eu vai ficar mais claro essa parte do MDC tá continuando então esperança de Q1 conjugado de Q2 de X vai ser igual a 0 desde que isso aqui não seja o carácter trivial certo? isso foi o que a gente mostrou antes se não é o carácter trivial então essa esperança é igual a 0 ok? então observações os caracteres eles formam o grupo abeliano com a multiplicação certo? a gente vai usar esse grupo e a gente vai chamar esse grupo de grupo dual a gente vai denotar esse grupo por G' certo? ou G' não G chapéu enfim então o grupo G é isomorfo A G chapéu e ademais eles têm cardinalidade igual certo? a gente não vai fazer uma prova formal desse teorema porque e vai ter outros também que a gente não vai fazer uma prova formal aqui porque não é tão importante para o teorema de Mechuan certo? mas vai ser importante para a gente para ficar mais claro alguns resultados que a gente vai fazer daqui a pouco e vocês podem encontrar essa prova no livro do Melvin Nathanson Elementor is Nathanson in number three ok? então vamos começar a apresentação de verdade agora definição transformada de Fourier Afonso volta lá no teu corolário rapidinho sim ok volta lá no 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 lembra anterior desculpa isso peraí ah tá é direto porque aqui é o seu 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 caractere e lá é o caractere multiplicado conjugado sim basicamente a mesma coisa isso beleza pronto tá a transformada de Fourier de F é uma função F chapéu que vai sair do conjunto dual e vai para os complexos certo e ele é definido pela fórmula F chapéu de Q igual a esperança de X em G de F de X Q conjugado de X ok e isso aqui vai ser igual também ao produto interno que foi o que a gente falou acho que quando a gente definiu o produto interno a gente falou que sempre que a gente tiver o primeiro vezes conjugado o segundo é o produto interno certo então continuando agora a gente vai ver uns exemplos só para a gente ilustrar então seja G igual a Zn ok que é a mesma coisa que o grupo Z quociente em Z então se a gente associar um R em Zn a gente tem o carácter XR e o mapa vai ser esse aqui eu falei antes que a gente nem sempre a gente define o mapa mas só que a gente vai colocar uns exemplos para a gente se habituar ao carácter certo então esse é o carácter que a gente usa para G igual a Zn então a gente escreve o W a gente vai escrever esse R como o W certo e F chapéu de R para F chapéu de que R certo então a gente vai usar a gente vai dizer que F de R é esperança de F de X e aqui o o carácter é elevado a 2P Rx sobre N e a gente chamou ele de W então vai ficar W elevado a menos Rx certo e o exemplo 2 é o exemplo que vai falar sobre o grupo que a gente vai trabalhar daqui a pouco daqui a pouco não semana que vem então G igual a Fnp ou Fp elevado a N então esse grupo é a mesma coisa que o grupo dos inteiros certo o grupo Z3 elevado a N perdão Alfonso deixa eu interromper só um minutinho essa definição do W está correta é porque quando você fica menos Rx você chama isso daí aí não faz o produto normal dentro da dos complexos tá peraí calma ah sim o José foi perguntar de novo porque por algum motivo a minha tela ficou preta e voltou agora claro o W dele está definido exatamente igual a onde o caractere o x vai então quando ele faz o ele faz a mudança de variável ele eleva W a menos Rx só que na definição do W tem o Rx já então no caso seria só W não seria W elevado a menos Rx não é W elevado a menos Rx agora porque ah não acho que eu eu defendi completamente aqui sim eu defendi completo já isso aí seria só W sim seria só W perfeito tá ok continuando então a gente ignora esse menos Rx aqui tá g igual a fp elevado a n e esse fp é a mesma coisa que o grupo z mas como z é corpo então a gente vai usar a notação f certo geralmente a gente usa a notação f pra dizer que é corpo certo então a gente o nosso teorema ele tá em f3 elevado a n só pra vocês saberem quem é f3 elevado a n certo seja R um fp elevado a n e W igual a e elevado a 2pi sobre p certo então o key de Rx igual a wrx é um carácter quando o rx é igual ao somatório em de ri x e certo mais uma vez a gente vai escrever da mesma maneira que a gente fez aqui então f f de R vai ser igual a e esperança de x em fp elevado a n e f de x eu acho que é a mesma coisa do outro só que aqui eu defini Rx né então então vai ser só Rx certo ou só é só Rx tá continuando lemma eu acho que esse daqui é o lemma mais complicado então se você tiver em dúvida me fale porque ele é meio confuso tá tá identidade de parcerival é uma das mais importantes que a gente vai fazer na verdade é a mais importante que a gente vai fazer hoje então o que quer dizer quer dizer que o produto interno em em g é a mesma coisa que o produto interno no no seu dual ok então prova note que a gente só aplicou aqui a definição do produto interno tá que a gente definiu na hora da da convolução tá e quem é isso aqui na convolução não na na de Fourier tá quem é f chapéu de ki f chapéu de ki é esperança que f de x que de x é só uma sugestão viu Afonso seria bom ter colocado os parênteses cocheiros tá ok rapaz sempre aqui certo tá e quem é o g de ki g de ki é e de y em g de g de y ki de y todo mundo no a gente só substituiu aqui a gente substituiu o f de ki por quem é f de ki por definição e o g de ki a gente também substituiu como a definição certo e aqui vai ficar o conjugado dentro do conjugado mesmo tá como o grupo é abeliano então a gente pode a gente pode comutar a vontade aqui então a gente vai fazer o que a gente vai colocar as esperanças aqui na frente com o f de x e o g de y que tá conjugado e os caracteres a gente vai colocar do outro lado então quem tá em g vai ficar aqui e quem tá no dual vai ficar aqui certo a gente só tá reordenando então é e aqui essa passagem aqui foi o que eu falei anteriormente sobre o sobre o conjugado o conjugado se vocês lembrarem ele é igual ao ao inverso então ki de x ou o conjugado de ki de x é a mesma coisa que o conjugado de ki de x elevado a menos 1 e ki de x elevado a menos 1 é a mesma coisa de ki de menos x certo então ki de menos x vezes ki de y a gente usa a definição de homofismo vai ser ki de y ou menos x tá o que a gente tem aqui a gente já tem um f de x a gente já tá perto da nossa da nossa definição de produto interno em g que a gente já tem e de x em g de f de x agora a gente só falta g conjugado de x certo então o que a gente vai fazer a gente vai definir um delta certo igual a esse somatório aqui que tá junto com o g de y certo a gente vai definir um delta como esse somatório aqui e a gente vai supor um ki linha um carácter que não é 1 em y menos x por que que a gente vai fazer isso? porque a gente mostra que se a gente multiplicar esse delta por peraí calma esse delta por um carácter que não é 1 então o delta permanece permanece ainda delta certo? ah por que? por que ó a gente vai ter que linha de x de y que linha de y menos x a gente vai jogar pra dentro do somatório aqui então a gente vai ter que linha de x ou que linha vezes que certo? só que como isso aqui tá percorrendo o grupo todo então o que linha e o que eles vão continuar sendo igual delta certo? porque isso aqui vai percorrer o grupo todo então independente é como se a gente estivesse fazendo também uma reordenação aqui certo? vai continuar o mesmo grupo a mesma soma mas só que com os valores em posições diferentes como o grupo é abeliano então isso não faz tanta diferença para a gente quando a gente for contar o somatório então isso daqui também vai ser igual a delta de xy tá e portanto o delta de xy ele vai ser igual a g se x elevado a y e vai ser igual a 0 se x for diferente de y por que? vamos lá vamos analisar a primeira parte se x for igual a y então q de y menos x é igual a q de 0 certo? aqui ó vai ser igual a q de 0 se isso aqui for igual a q de 0 então quem é q de 0? q de 0 é 1 a gente está fazendo o somatório de todos os keys em g igual a 1 certo? então como a cardinalidade de g e de g linha ou de g chapéu é igual a cardinalidade de g então isso aqui é igual a cardinalidade de g certo? a gente está somando g vezes 1 a gente está somando 1 g vezes certo? se isso aqui for igual a 1 ok? se o x for diferente de y então a gente vem para essa parte aqui que a gente fez então não existe esse carácter tá? então a gente tem a mesma coisa que a gente a gente fez para o lema a gente tem a vezes b igual a b se isso aqui não é 1 então delta de x y é igual a 0 certo? então a gente tem duas possibilidades se x é igual a y então o delta vai ser igual a cardinalidade de g se o x for diferente de y então o delta vai ser igual a 0 certo? tá finalmente o que a gente tem? a gente vai voltar para a anterior o que a gente estava fazendo a gente tem esperança de x em g esperança de y em g f de x g de y e o delta de x y e o que a gente vai fazer aqui? a gente vai abrir esse g de y por que a gente vai abrir esse g de y? por conveniência vou mostrar por que a gente vai fazer só aqui certo? a gente vai fazer a soma em y ok? do esse somatório aqui com o delta já que também é o somatório certo? tá então o que a gente sabe? a gente sabe que sempre que o o x for diferente do y o o delta de x y vai ser igual a 0 certo? então sempre que a gente for aqui a gente vai mudando aqui esse somatório certo? então a gente vai ter g de 1 g de 2 g de 3 g de 3 enfim por exemplo todos esses vai ser multiplicado por delta de x e variando o y então se a gente tem g de 1 a gente vai ter delta x1 aí se a gente tem g de 2 delta x2 pra todos esses o delta vai ser 0 ok? e por isso que a gente só abriu y por que? o delta vai matar todo mundo aqui ok? a gente tá falando disso somatório então o delta vai matar quase todo mundo qual é o único o único que o delta não vai matar? não vai matar quando x é igual a y certo? então a gente tem uma série de termos onde apenas um não é zero e esse termo é o g de x conjugado certo? e nesse nesse termo g de x conjugado o delta é igual a cardinalidade de g só que aqui a gente tá fazendo a média então a gente a gente teria 1 sobre cardinalidade de g morreu todo mundo com um zero mas a gente tem o somatório então a gente tem 1 sobre cardinalidade de g g de de x vezes cardinalidade de g que é o delta de x certo? então e aí a gente faz o que? cardinalidade de g dividido por cardinalidade de g vai ser igual a 1 e só sobra o g de x conjugado e tal o que é que a gente tem aqui? a gente tem a esperança de x em g do primeiro vezes o conjugado do segundo que é a definição de produto interno em g em g grandão certo? então a gente saiu do g do g do g dual e chegou no g no g grande tá? no g maiúsculo no caso então o produto interno no g dual é a mesma coisa que o produto interno em g tá a identidade de parcival ela implica a identidade de plancherel certo? que é isso aqui é a a norma do f ou seja o produto interno de f com f e vai ser igual ao produto interno de f chapéu com f chapéu certo? isso é uma coisa que a gente também vai usar por isso que eu estou enunciando tá? convolução seja g um grupo finito abeliano e f g que vai de g para c então a convolução f asterisco g é definida como tá? o que a gente está fazendo aqui? antes a gente estava fazendo a esperança para um elemento x em g certo? a gente estava olhando só para cada elemento x de g na convolução a gente vai olhar para todas as triplas x, y e z tais que tenham essa essa propriedade aqui y mais z igual a x isso aqui é uma coisa que a gente vai usar bastante depois quando a gente for falar sobre as progressões antimétricas de tamanho 3 certo? então antes a gente olhava só para o x para cada x e aqui a gente vai olhar para triplas x, y, z tais que y mais z sejam iguais a x e a gente define dessa forma f de y vezes g de g de g de z certo? e a esperança é igual a 1 sobre g y em g e aqui a gente só substitui o z certo? porque se y mais z é igual a x então z é igual a x menos y certo? e no grupo dual a gente também define a convolução lembrando que o conjunto que o grupo dual é cooperação de multiplicação porque é um é um grupo de cápula oi? tem uma pergunta do Maurício nesse caso o teorema de Blancherell será entre aspas apenas válida em grupos ou bilianos localmente compactos na verdade ele vale para todos os grupos ele vale para todos os grupos desabelianos certo? infinitos ok? ele é o passival só que quando a gente faz cadê? tá ele é o passival só que quando ele é o passival para quando a gente faz as operações de o produto interno de f com f e para lá vai ser de f chapéu com f chapéu respondi sua pergunta ou Maurício? eu não sei se ficou claro mas volta na prova lá que você estava fazendo antes antes no enunciado do que você sim isso o que você está dizendo é que isso vale para fg o produto de fg e f chapéu e g chapéu então basicamente você está fazendo fazendo f igual a g então ele está direto disso aqui não sei se ficou claro Maurício beleza e aqui a gente define a convolução no conjunto dual basicamente a mesma coisa aqui embaixo só que aqui na multiplicação a gente define dessa forma aqui e a gente vai utilizar bastante também isso aqui não entendi essa segunda parte de baixo f convolução g de que é igual ao somatório de f chapéu de eta g de gama e aqui a gente está olhando também para todas as triplas para todas as triplas de caráter antes a gente olhava para todas as triplas de elementos em g e aqui a gente vai olhar para todas as triplas em caracter então a gente vai olhar para os caracteres que eta gama seja igual aqui certo lema 3 c e g é um grupo finito abeliano então a gente vai definir f e g de g para c então para todo q em g dual a gente tem que isso aqui f convolução do g de q é igual a f chapéu de q g chapéu de q isso aqui é uma notação para produto interno então isso aqui quer dizer que é produto interno de f convolução g com q então aqui a gente só escreveu que é a notação de produto interno para convolução e quem é essa como é que a gente define o produto interno a esperança do primeiro vezes conjugado do segundo e agora a gente vai usar a definição de convolução aqui quem é f convolução g f convolução g vai ser esperança y mais g igual a x de f de y g de z certo tá e o que a gente vai fazer aqui primeiro a gente vai fazer a substituição porque agora a gente está olhando para as triplas x y z tais que possuem essa propriedade ah e por que a gente está fazendo isso porque a gente quer que nossa expressão toda dependa apenas de a gente possa enxugar mais essa essa expressão porque agora se a gente se a gente substitui o que de x por y mais g y mais z o que a gente pode fazer como eu falei anteriormente como grupo abeliana a gente pode comutar à vontade então o que a gente pode fazer a gente pode ordenar isso aqui de um jeito que é conveniente para a gente então a gente pode usar esperança de x em g y mais z igual a x de f de y que de y g de z que de z o que a gente pode notar aqui note que agora a gente não depende mais do x a gente não tem mais ninguém aqui dependente do x certo então a gente tem y a gente tem z ok então o que a gente pode fazer a gente pode mudar a nossa esperança porque a gente não depende mais de x a gente depende de y a gente depende de z então a gente pode mudar a esperança de y em g e z em g então a gente a gente só repetiu o que estava aqui em cima e agora a gente vai comutar de novo como a gente pode fazer isso e aqui a gente tem a definição de f de q e aqui a gente tem a definição de g de q a gente usou x antes só que como a gente está percorrendo elementos em g então não faz tanta diferença ser x ser y ser z então de qualquer maneira vai ser essa aqui vai valer para a definição de f de q e g de q tá agora a gente vai ter um outro lema mas só que vai ser um que eu não vou provar porque ele não vai ser tão importante assim também para o teorema de Mechuan o que a gente tem feito até agora a gente tem pegado uma função a gente tem pegado uma função em g e mostrando como é que ela é em g chapéu no caso o grupo dual a fórmula da inversão ela faz o contrário ela pega a função no g chapéu e ela vai mostrar como é a função em g certo? por isso que é chamada fórmula da inversão só que ela não vai ser tão importante para o que a gente vai fazer futuramente então eu não vou provar mas só que ela também está no livro do nada tá agora chegou uma parte importante tá observações seja g um grupo um automorfismo é um isomorfismo de g nele mesmo então em certo sentido vai ser uma simetria de g uma forma de da gente fazer um mapeamento de g nele mesmo mantendo a estrutura a gente vai dar um exemplo para isso aí ficar um pouco mais claro certo? e isso aqui é outra observação que eu acho que foi o que o menino falou no começo da apresentação se g é um grupo finito abeliano e a está em n a gente pode definir um mapa x para a de x tá com uma soma dos a termos ok? se o mdc de a e g for igual a 1 então isso aqui é invertível com o inverso z para bx isso aqui vai ficar mais claro quando a gente fizer o exemplo certo? então a gente vai escrever x de a para b de x isso aqui é o inverso do ax exemplo eita tá z5 e a gente vai usar o mapa x2x e o mapa x5x ok? então o que a gente sabe pelo primeiro mapa bora analisar o primeiro mapa o primeiro mapa a gente tem que o 2 o mdc com 5 é ok? quem é esse primeiro mapa? para 2x 2x então 0 vai continuar sendo 0 1 vai para 2 eu acho que foi o exemplo que a gente usou anteriormente tá então isso aqui é um automorfismo ok? isso aqui é um exemplo de automorfismo quando é que não é automorfismo? quando o mdc é diferente de 1 o mdc do o mdc da soma desses a termos certo? como por exemplo aqui o g de x para 5x se a gente for analisar o z5 o 0 vezes 5 vai continuar sendo 0 tá? 5 vezes 1 é 5 só que o 5 não está aqui então é 0 e nisso aí já se perdeu a estrutura do grupo ok? então só vai ser automorfismo se o mdc for igual a 1 mdc de A e a cardinalidade de G tá? por que que isso aqui é importante para a gente para a gente usar a regra da dilatação tá regra da dilatação seja f de G para C o mdc de A e G é igual a 1 e G é uma função que vai de G para os complexos com g de x igual a f de x sobre A então g de Q é igual a F de Q elevado a a tá como eu falei anteriormente o mdc de A e G é igual a 1 então o mapa x a x é um automorfismo certo? o que que isso significa? se a gente pegar G chapéu de x ou de Q essa aqui é a definição da R tá então a gente vai fazer o mapa x a x então a gente tem x a gente coloca a x tá então aqui a gente tem x sobre A então vai ficar só x e aqui como vai pra porque aqui x sobre A vai pra x então vai ficar x sobre A vezes A tá e aqui o x vai pra x como é automorfismo então não vai mudar a estrutura do grupo vai continuar tudo ok e daqui pra cá a gente usa a definição de homofismo de grupos se a gente tem Q de A x então a gente pode o A pode sair porque isso aqui é a mesma coisa que Q de x Q de x mais x mais x mais x mais x que é a mesma coisa de Q de x vezes Q de x vezes Q de x enfim a vezes e isso é a mesma coisa de Q de x elevado a tá ok por hoje é só essas foram as primeiras definições que a gente vai usar pra fazer a prova do teorema de Mechuland aí eu uso esse vídeo referente de biografia aqui e a partir de semana que vem a gente começa a falar sobre progressões aritméticas de tamanho 3